Olá, pessoal! Olá para todos! Como estão vocês? Estou bem! Espero também que vocês estejam muito, muito bem! Relaxa-se! Vamos entrar aí na nossa terceira semaninha já, no mês de agosto, um mês que passa super rápido e geralmente as pessoas falam que ele é muito demorado, está passando assim, não piscar de olhos. Dando continuidade aqui à nossa sequência sobre o gênero textual, o artigo de opinião, coloquei aqui uma tirinha aqui no começo, que vai nos dar essa ideia de um artigo de opinião, ou seja, a opinião de alguém está sendo manifestada. Fake news! Whatever happened to an ass reporting, they don't reporting it, they only make up stories. Fake news! Whatever happened to an ass reporting, they don't reporting it, they only make up stories. Deve vocês dar uma refletida aí, quem ficar na curiosidade para entender e faça a tradução aí, quiser depois fazer algum comentário a respeito da tirinha, manda lá no grupo aí no dia da aula de vocês, no horário da aula de vocês. Ressaltando agora que a Patrícia criou horários fixos, então agora vocês têm uma hora para entrar naquela aula daquele professor, responder a chamada e tirar a dúvida. Lembrando que a atividade sempre vai ser postada pela manhã, né? Então, você tem a possibilidade de entrar, fazer a atividade, ver se ficou alguma dúvida e aí na parte da tarde você tem esse momento com o professor via WhatsApp, ou via videochamada, vocês ficam à vontade para solucionar as dúvidas. That's ok, guys? That's ok? Good morning or good afternoon? Não sei qual o horário que vocês vão estar assistindo esse filme, essa videoaula, tá bom? Mas queria desejar aí um bom dia para todos. Vamos lá. A atividade para o dia de hoje está bem simplória. Como na aula passada nós começamos a ver sobre o artículo de opinião, ou seja, o artigo de opinião, nós vimos as características desse gênero textual. O que ele engloba, o que ele traz características, o que é que diferencia um gênero textual, um artigo de opinião, de, por exemplo, uma reportagem, ou um texto científico, ou, por exemplo, uma tirinha. Quais são essas características que marcam o gênero textual? É importante que você ressalte e que você saiba sobre essas características, né? Eu sei reconhecer um gênero textual a partir das características. Então, quais são essas principais características aí ligadas ao gênero textual? Vale dar uma ressaltada aí, para quem não estiver lembrando, dar uma comeback, né? Dar uma voltada aí na aula anterior para que você perceba. E para a aulinha de hoje, é o seguinte, Primeira coisa, ler o texto, né? Eu escolhi um artigo de opinião pequeno, ou seja, não vão me estressar, porque geralmente, se vocês vão entrar na faculdade, vocês vão ver. O professor vai dar artigo de opinião para vocês lerem. Para vocês lerem com 10 páginas, 15 páginas. Eu, na faculdade, já cheguei a ler artigo de opinião com 40 páginas, 50 páginas. Então, assim, esse que eu coloquei aí está dando uma paginazinha. Então, assim, é importante que você leia. Primeiro o quê? Fazer a leitura silenciosa daquele texto. A pessoa não sei nem inglês. Sabe? No fundo, quando você for ler lá, eu tenho certeza que umas 10 palavras você vai reconhecer. Por mais que você não seja fã da língua inglesa, por mais que você não treine, por mais que você não pratique, eu tenho certeza que na hora que você pegar lá para ler, no mínimo 10 palavras você vai reconhecer. porque dentro do inglês a gente tem as palavras do estrangeirismo, né? O inglês tem muitas palavras parecidas com o nosso português. Então, isso já facilita a compreensão. E, assim, vamos pensar lá na frente. Você não precisa de saber palavra por palavra, letrinha por letrinha, o que está sendo escrito ali naquela frase. Se você entendeu o contexto, ou seja, qual é a palavra principal ali sobre o que é que a frase está falando, qual que é a informação que vai chamar a sua atenção, que vai trazer a ideia do que é aquele assunto, do que é que está sendo falado, pronto. Já andou aí meio caminho lá na frente. Segundo, você vai tentar ler fazendo a tradução sem o auxílio do dicionário. Eu sei que tem muito aluno aí, principalmente agora na pandemia, é muito complicado, né? Quando a gente está dentro da sala de aula, é possível perceber, mas agora que a gente está fora da sala, não tem como. Vocês estão usando aí o Google Tradutor. Então, assim, tem aluno que vai lá, copia e cola. Tem aluno que vai lá, copia e cola. O que é que isso está como que eu posso dizer a palavra? Acrescentando no seu conhecimento. Nada, né? Porque você vem aqui, ó, com o mousezinho, copiou, colou. Traduz o texto. Pá, vem aqui, faz uma cópia, né? Muitos copiam, até sem prestar atenção, copia a letra errada, né? Copiar a palavra até errada. E, assim, o que você aprendeu com isso? Nada, professor, não aprendi nada. Pois é, e quem você acha que está em vantagem ou desvantagem? Quem? O professor ou o aluno? Se você não está aprendendo, é uma vantagem para quem? Para ninguém, né? Não é vantagem nem para você e nem para o professor. Então, assim, tentem, né, ser disciplinados, mesmo que você tenha em casa, mesmo que você tenha o recurso do Google, tenta entender por você mesmo, né? Tenta você fazer o seu exercício. Você vai se surpreender que você vai acabar entendendo mais do que você imaginava. Terceiro passo aí, ó, aponte as palavras novas e desconhecidas. Vai circulando aquelas que você não entende e vai deixando claro e objetivo aquelas que você entende. Por último, você pode ir lá e ter ajudido o Google Tradutor. Tais e tais palavras, professores, não consegui entender, então, usei o Google Tradutor para traduzir para mim. E depois, o que é para fazer? Responder as atividades. Tá bom? Vai responder as atividades aí embasadas o quê? Na tradução desse texto, né? Eu preciso copiar a tradução do texto? Gente, como que você vai traduzir o texto, né? Se não vai ter o texto para você ir lá e responder as perguntas? Eu não sei. É porque é de mim, enquanto professora. Eu preferia mil vezes ir traduzindo o texto e ir escrevendo no meu caderno e depois eu ir lá realizar as atividades. Fica bem mais fácil. Eu só preciso ir lá e pesquisar no texto que eu traduzi, né? Muitos alunos têm reclamado muito que tem que fazer copiar, tem que copiar, tem que copiar. Gente, é uma melhor maneira do cérebro gravar é copiando, né? Então, assim, tá com vocês. Aqueles que se sentirem bem que o aprendizado vai evoluir copiando, copiem. Aqueles que acham que não, não, professora, traduzi aqui, vou só responder a atividade. Se você acha que o seu cérebro vai guardar a informação, bom, porque mais cedo ou mais tarde você vai ser testado, né? Vai acontecer uma checagem aí e você, quando retornar para a sala de aula, não vai ter mais o Google lá à sua disposição. Então, pensem num futuro, tá bom? Eu separei o texto por parágrafos, assim você pode ir ressaltando o que cada um traz de informações mais relevantes. A pessoa não quer traduzir o texto tudo, não. Beleza! Vai lá, traduz. Qual que é a ideia central aqui desse primeiro parágrafo? Pronto, aqui, ó. Aqui já deu pra me perceber o que é que o texto tá falando. eu sei que redução é redução, né? Tá falando aqui, mencionando que lá na cidade de São Paulo, as pessoas da cidade de São Paulo, então, vão querendo o quê? A redução da o quê? Da idade aí, da maior idade penal, né? De tantos anos para tantos anos. Então, assim, pronto, já entendi sobre o que é que o texto tá falando aí no primeiro parágrafo, já tá bem claro pra mim. Aqui, na linha de vocês, já coloquei aqui o exemplo da tradução aí do primeiro parágrafo. Coloquei lá, ó. A brutalidade cometida contra dois jovens em São Paulo rendeu um fogo. A redução da maioridade penal. Há quem defenda a ideia de que, a partir dos 16 anos, os jovens que cometem crimes devem cumprir pena na prisão. E você, o que você acha? Qual a sua opinião em relação a esse assunto? Eu coloquei um assuntinho assim que pega um pouquinho, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Então, vê aí qual que é o seu pensamento sobre isso, coloque sua cabecinha pra pensar. Daqui nada, vocês já estão maiores de idade, já podem votar, muitos já votam. E é importante que você cumpra o seu papel na sociedade, relacionada a esses direitos. Vamos lá. Depois a gente tem o segundo parágrafo. aí, ó, histórico, one can, violent, socioeconômico. Aí, dá pra gente meio que entender que dentro da história aí, o quê? Esse processo aí de violência tá muito ligado o quê? Às questões sociais e econômicas que o sistema tem. Então, olha, ó, generate more, violence, reprensive, são tudo palavras muito parecidas com o nosso linguajar português. but they plodem, ou seja, o problema é faiciente, ou seja, eficiente, opinions, opinions. Então, assim, tá simples, fácil de entender. Depois vem o terceiro parágrafo aí, ressaltando aí o que a sociedade comenta, né, sobre esses crimes e tudo mais. E, pra finalizar aí, o finalzinho do texto, que você tem uma conclusão aí, menciona aí até o ECA, que é o quê? O livrinho lá dos adolescentes, que é onde tem os direitos e deveres dos adolescentes, né? Então, tá falando sobre isso, sobre maioridade penal, sobre crianças já responderem pelos crimes, né? Porque a maioridade só considera os 18, né? E, assim, tem muito adolescente de 14, 13 anos cometendo assassinato, crimes e por aí vai. E aí, terminando, termina a tradução, aí, e vamos aí para as perguntinhas relacionadas ao texto. Como o texto está em inglês, eu coloquei as perguntas em português. Você fique à vontade se você quiser responder em português ou se você quiser responder em inglês, não tem problema. Questões muito simples aí, ó, de interpretação. Qual o tema do texto? Qual é o gênero textual que predomina no texto? Aponte em características ligadas a esse gênero textual e retire do texto dois exemplos de frases orientativas ou comandos, tá? Frases que estão dando informações de orientação, né? O que é a proposta? Qual é a proposta? Por exemplo, não é para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos? Pronto, isso já é uma orientação e está bem clara aí dentro do texto. That's ok, guys? Depois você tem o exercício número 2, 3, 4 e 5 que é para você responder em inglês, tá? O primeiro é em português mesmo, tá bem simplinho. O segundo você vai responder em inglês. As perguntas estão em inglês, você vai identificar essas respostas dentro do próprio texto, tá lá. Ah, pessoal, como que eu vou responder em inglês e não sei escrever? As respostas estão dentro do texto. Então, pronto, encontra lá dentro do texto a pergunta relacionada à resposta. E depois, o que que acontece? A gente vai ter uma aula de correção de todos esses exercícios. Então, depois você vai ter acesso ao exercício e você vai poder comparar se você respondeu certo, se você não respondeu e você vai poder também o quê? Corrigir. Esse não ficou certo, professora, eu vou fazer correção porque a gente aprende enquanto seres humanos com os próprios erros. nós aprendemos com as nossas falhas, né? Então, quando você se corrige ou quando você erra, não é sinônimo de que você não sabe. Pelo contrário, é sinônimo de que você está aprendendo, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, né? Você não tem do que se preocupar, né? Errados são aqueles que nem tentam fazer e já abrem mão aí de tudo e só querem criticar, né? Isso não é interessante, isso não é progressivo, isso não faz ninguém melhorar. Você melhora enquanto ser humano, enquanto está tentando e tentando, a gente erra. Então, o interessante dentro do exercício para que você consiga alcançar aí, vamos dizer assim, resultados positivos, é essa tentativa. Então, você vai ter a chance aí nessa aula nossa aí, a terceira da semana, de construir respostas tanto em português quanto em inglês, tá bom? Espero que estejam todos animados, né? Agosto já está aí praticamente no final, a gente vai ter só mais uma aulinha, uma semana, já encerra agosto e vem setembro, outubro, novembro, três meses, galera. Nós vamos vencer essa pandemia e o ano nosso, a gente vai olhar para trás e vai ver o resultado dos nossos esforços, né? Que está todo mundo se esforçando, está todo mundo passando por essa fase muito complicada e muito difícil, está difícil para vocês, para os professores, então, vocês nem imaginam, tá bom? Kisses, you, bye bye guys, ressaltando que qualquer tipo de dúvida chama a gente lá no grupo de WhatsApp, tá bom? A professora está lá à disposição de vocês para solucionar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Até mais, bye bye guys, see you!